Bom dia pessoal, já estamos agora aqui no patente, são 7h50 agora, eu estou indo pra minha primeira consulta do dia, atendimento né, tá menos 4, mas eu acho que a sensação térmica, deixa eu ver, a sensação térmica de menos 6, pega nessa, pega nessa Brasil, e vocês aí tudo com calor? Nós aqui com essa sensação térmica de menos 6, pega nessa Brasil, saindo de lá eu vou direto pra um outro hospital bem maior, então, ficou frio, mas lá é bom porque lá tem o Starbucks, não, não posso ir no Starbucks, é verdade, ai, vamos trabalhar né? Tudo vazio Bora trabalhar galera Segundo hospital do dia, vamos lá trabalhar Tchau 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 Oi, já atendi, agora vou pra outro que entrou uma ligação, tô a terceiro atendimento, estou indo, tchau fui Hoje não tinha de mascarpone, tá gostoso Vi? Vamos fazer compras, compra, hora de fazer compras, nossa, tá claro Gente, só tem uma tapioca aqui, pra quem me pergunta onde que eu compro, eu compro aqui ó, nesse mercado, e o valor é 255 Deu, peguei brócolis, frango, Ita Amazon, no meu carrinho, hahaha Aqui é um mercado que só tem congelados, a maioria das coisas é congelada Essa boca suja, olha aqui pra mim Tá sujo Gente, olha que máximo Essa máquina Ela é totalmente touch Linda Vamos ver aqui Olha, tem até luz É, acho que minha máquina quebrou lá em casa Não, não quebrou não Misericórdia Que legal Amei, amei, amei Não sei se vocês estão conseguindo ver 11 quilos Oi amor, tem neném aí? Ah, neném Estamos de novo no hospital Agora eu vou na parte da reabilitação A minha cliente tá lá Cheguei em casa Gente, que calor Que é o hospital Eu com aquele casaco Imagina, fritei Tô me sentindo molhada Cheguei, meu amor Já comeu? Trouxe comidinho O papai tava aqui, né Enquanto eu tava indo nos lugares O meu marido tava aqui Passou aqui Tá mais pintadinho hoje Não, tá bolinha Tá bolinha, tá pintadinho Deixa eu ver do outro lado Minha pintadinha Tá galinha pintadinha Deixa eu ver seu rosto Oh, deu aqui Coitadinho Coitadinho Olha, meu amor aqui também É Doeu Doeu? É Olha quanto Acho que dá Meu marido Meu pai Meu marido foi buscar A lição do John As outras As coisinhas dele da escola, né Que ele tem que pegar Tem bastante lição, filho Olha Pra você se distrair Tá feliz? Tá bom Sei Ai, ai Deixa eu arrumar essa minha bagunça Que tá aqui Gente, eu coloquei até ao contrário Meu casaco Porque, nossa, deve tá molhado de suor Não, mentira Não tá molhado de suor, não Fazer amanhã é o quê? Pode fazer agora Chega a televisão Mas daqui 10 minutos eu tenho que sair já Agora eu tenho escola Vou pra escola E as crianças vão ficar em casa com o papai Enquanto eu vou lá Você vai? Então tá bom Hum Hum Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, a quantidade maior de 90 é de 111, né? Então, a quantidade de 115 é de 3, que é pequeno, 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 pequeno. Então, a quantidade maior de 113, 114, 113, 112, 112. Então, a quantidade maior de 112, é isso. Então, a quantidade maior de 113, 112, 112. Então, a quantidade maior de 113, 111, 113, 152, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 9, 10, 113, 121, 8, 9, 10, 9, 9, 10, 117, 10, 121, 10, 111, 131, 10,km. Estamos fazendo lição de casa aqui com o Jun. Giovanni tá ali jantando, a Vivi também está ali. E eu estou fazendo lição com o Jun-Jun. Né, Jun-Jun? 70, 71, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10. 70, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 83, 82, 83, 80, 80. Mas, é, machucou? Você tá... Não senta à direita, vai. Bom, agora, gente, as crianças, assim, como eu comprei lanchinhas e eles não comeram, então eles estão comendo agora Não pode isso acontecer, mas tá acontecendo O Jun comeu o franguinho que eu tava grelhando, ele já comeu Ai, ai, eu só tô o pó da rabiola, já tomei banho, gente, assim, eu tava morrendo de frio, então quando eu fico, assim, nesse estado de choque de frio Eu tenho que tomar banho, aí eu me aqueço, aí tá, aí eu fico de boa, aí eu coloco pijaminha, aí, nossa, tudo melhora pra mim E agora eu tô super bem, são sete horas agora, não é porque hoje é sexta-feira que a gente vai relaxar, né, o Jun ele tá bem cansadinho Apesar dele ter ficado em casa hoje, quietinho, ele tá bem cansadinho Na hora que a gente tava indo pro hospital, ele ficou em casa, só que minha amiga, ela ficou aqui em casa também, né, com o Jun, olhando ele, ela deu uma passadinha aqui Então, e o Jun também, ele me liga direto Tá sentindo, Jun? Todo pipocado? Uhum Gente, deu dentro da boca dele Deu na língua Deixa eu ver esse pescoço aí, todo pipocado Aí o Jun, ele ama ficar tassoninho, né? Com aqueles negócios no pescoço e não pode, para de coçar a boca, assim Tem na boca dele também, ó, vai ficar marcado, hein, pra sempre Vamos dormir Vamos dormir A mamãe, a mamãe só tem uma coisa muito Eu só tenho dois, ela tem um muito Tem um roupa pra você ter ideia, né? Olha, mamãe É? Aham, seu quartinho Tá uma bagunça, olha lá, tudo no chão Eu vou brincar Beijo O Jun já tá dormindo Vai, Jun, deita Deixa eu pegar o iPad dele Deita Máscara E as crianças foram dormir já Agora eu tô aqui pegando só o negócio da bateria Da câmera Que eu vou Ué, onde que eu coloquei? Que eu vou carregar E vou começar a editar lá em cima, gente Ai, obrigada, obrigada pelos comentários Por tudo que vocês estão falando Lá no Instagram, lá, né? Vocês deram o maior apoio Todo mundo falando Tomara que não seja catapora Mas É catapora do Jun Infelizmente Ele tá sobrevivendo Ele tá Ele tá passando super bem Não tá, assim, naquela crise, assim Como não estaria Porque ele tomou vacina também, né? Então ele tá Tá reagindo bem Recebeu medicamento também Então tá tudo sob controle Então tomo todos, assim Não só os que passe logo Mas tadinho Tá dando Deu dentro da boca E ele tá reclamando, né? Mas tá bom, gente Eu já vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de avaliar ele, tá? De comentar e de compartilhar Isso daí faz uma grande diferença Gente, não deixe de dar o seu like De comentar aqui, hein? E também de compartilhar, tá bom? Segue a gente nas redes sociais No Twitter E no Instagram Que eu sempre tô ativa Um beijo Fique com Deus E até amanhã Porque todos os dias tem vídeo aqui Tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintal